Aí turminha, olha só onde é que temos aqui, ó Aqui na entrada Catalina O caminhão tá lá atrás, assim, ó Tá lá atrás, temos aí Iniciando mais um vídeo Pra vocês, tô aqui com o seu Almir hoje É, seu Almir, tudo bom? Show! Seu Almir, quer mandar um abraço pra alguém, seu Almir? Um abraço pro meu filho, pra minha mulher Seu filho, tua mulher É, e pro pessoal da Catalina É, e todo o pessoal da Catalina, show de bola Aí, seu Almir, gente boa aí, cara Olha aí, turminha Falou, seu Almir? Olha aí o novexão da Bom Futuro Eita, novexão Esses caras aqui, ó Esses doidos aí que estão lá no Mato Grosso Correndo pra cima e pra baixo, aí os caras são São ligados No movimento, aí a galera do container Olha aí, ó, esse puxador de container Aí Isso aí, pessoal, ó E a fila do Do granelheiro, né? Isso, Livre Não tem o que fazer, né? Esses videozinhos legais aqui Isso aqui tem que deixar Aqui tem que deixar registrado aí, né? Pra o pessoal ver como é que é Eu vim tomar café de manhã aqui, ó Mas tava tudo fechado Aí não me adianta nada, né? Olha o Mercedão aí, ó Olha o outro Mercedão, ó O cara que eu vendi meu bitrem Tinha um Mercedão igualzinho a esse aqui, ó Igualzinho a esse Mercedão aqui, ó E o meu bitrem era um guerra vermelho Mesmo a esquileira desse Olha a combizinha bonita aí, ó Essa combizinha Isso aí, pessoal Show de bola, hein? Olha lá as montanhas lá em cima, ó Aqui tá um climinha bem daquele jeito A galera da Coamo A galera da Coamo Só maquinão, olha ali, ó Nove eixo Aqui dá pra brincar de flogueira aqui Se o cara quiser, hein? Só maquinão, gurizada Só maquinão A galera da Budel aí Deve estar esperando dar o horário dele Pra entrar aí, no mínimo No mínimo tá esperando, ó E o Highline vai entrar aqui, ó Tão aqui na Cataline, pessoal Aqui na Cataline Olha as máquinas dos homens, hein? Só maquinão bruto, ó Escaçambão da Coamo, hein? Sai, turminha Temos aí Cheguei ontem de noite, né? Logo depois que descemos a serra Deu mais uma meia hora E a gente chegou aí Aí no pátio Pessoal, não se esqueça, hein? Se inscreve Deixa o seu like Compartilha aí nos grupos A galera do Mato Grosso, hein? A galera do Mato Grosso Que desce aqui pra Paranaguá Se não tivesse a ser mata aqui, ó Eu acho que eu ia correr lá do outro lado, hein? Show, hein, turma? Simbora, então, gurizada Agora são 3h27 da tarde Hoje é dia 28 De dezembro de 2022 E olha a turma do Graneleiro aí Estão em peso aí os meninos, hein? Vamos deixar essa moto passar aqui do lado Aí, ó E lá vamos nós Esses dois carrinhos aqui também podem passar Ainda não vai apertar ninguém Vamos lá então, pessoal E acho que tem um pátio de triagem aqui, ó Poxa vida Hoje tá parecendo sábado aqui, hein, gente? Sei por que tá parecendo sábado aqui Mas tudo certo Nós vamos no CT2 da Cataline Terceira sinaleira à direita E daí depois do trilho de trem à direita de novo Essa aqui é a segunda vez que eu tô indo lá Na primeira vez eu não consegui filmar bem E acabei não botando nada no YouTube Mas dessa vez aqui vai ficar legal Vai dar pra fazer um vídeo bem Bem tranquilo Porque é de dia Tá bem legal de fazer E aquele lá era de noite, né? Aí complica bastante as coisas Já era bem escuro e tudo mais Paranaguá, então, senhores Aqui eu já vim aquela vez com o bitrem Já andei aqui Todos esses lugares aqui Eu já andei aquela vez com o bitrem Placa de páreo aí Mas não vê ninguém Olha esses buracos aqui As sinaleiras são bem lá pra frente Se o cara tivesse tempo sobrando, né? Se tivesse tempo sobrando Com certeza eu ia pegar um táxi E ia comer um camarão, hein? Não sei aonde eu ia achar Mas eu ia procurar Com certeza ia procurar um lugar aí Pra comer um camarãozinho Uma aguinha de coco Merecido, né? Acho que é merecido Não se acostumar mal também Pessoal, eu tava respondendo Uns comentários dos inscritos aí A galera Uns pedem pra fazer vídeo Com suporte Uns pedem Pra fazer que nem eu faço aqui Com a mão Com o suporte, pessoal Aí o celular vai ficar sempre Num lugar parado Sempre tipo aqui, ó Aqui no meio Ele ia ficar assim, ó Tá? Aí se eu quero mostrar aqui Alguma coisa, ó Tipo aquela F250 Maravilhosa lá Jogada no chão Aí eu não consigo, né? E daí, por exemplo Descendo serra Aí olha só a vista Que eu faço assim Com o telefone, né? Então, ó É vocês que mandam, pessoal Acho que tinha que fazer Uma inquieta ali embaixo Deixar ali pra vocês Que nem aqui, ó Se o celular ficar reto Vocês não iam ver o rio Olha só Ó, se eu deixar o celular assim Vocês não vão enxergar o rio Tá vendo? Aí como eu tenho ele na mão Tá vendo? Como é que fica? Dá pra mostrar tudo, ó Olha pra cá Que bonito Olha aí Mas isso não é possível Que não tem camarão Em lugar nenhum aqui Eu não acredito nisso Olha aí o buracão ali Vocês entenderam A diferença de De fazer com o suporte Pra fazer sem? Por isso que eu falo Vocês tem que ver Como é que vocês querem, né? E dos dois jeitos Vai balançar Isso é certo Dos dois jeitos Vai balançar Vamos acelerar Que dá tempo de cruzar Aqui eu acho que já é um pouco mais calmo Mas que nem ali pra trás Onde é que a gente tava andando Ali é meio complicado Passar Com o granelheiro aí De noite É meio embaçado Aí tem uns malandros aí Que Que vão ali E abrem as bicas Dos caminhões Abrem os tombadores Isso já deu Algum BOzinho Aqui Meu favor E não foi Dois ou três Só Aí outra Duzentos e cinquenta Bonitona Motorzão MWM Aí sim Quem tem Pressão É ela Agora o silêncio Que é dentro desse caminhão Isso Faz uma diferença Tá louco Hoje tá bem calmo O movimento Aqui né Como eu tô dizendo Parece que é sábado Tá com a carinha De sábado Hoje aqui Olha o A3 Bonitão ali Que é o Da Cataline Aqui eu vim limpar O O bitrem Aquela vez O meu Aqui ó Três da manhã Três horas da manhã Os caras varrendo Caminhão pra mim A empresa Acho que pagava Se eu não me engano E daí A A empresa que pagava E daí Três da manhã Era quatro e quinze Eu acho que mais ou menos Eu tava carregando Lá na No porto Tem que ficar ligado Que meu trem Complica a vida Nessa sinaleira Aqui a gente vai dobrar direito Não vem ninguém de atrás Tá bem calmo O movimento Hoje Bem calmo mesmo Esse aí era o mesmo caminhão De antes Ainda tô reparando Um pouco Nas coisas Mas Aí ó Não precisa nem parar Esse aqui Acho que já puxou Um e outro Containerzinho Tá nove eixo grandão Ali na frente Tem um trilho de trem Ali nós vamos pegar A direita também Aqui ó Não dá pra ver nada Gurizada Que pena Eu acho que era pra lá Quando eu carreguei O bitrem Aquela vez Certeza que era pra lá Em algum lugar Só não lembra onde Tchau 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 E aí, mas é uns degrauzinhos, né? Poxa vida, tia. Vou dar uma moiada aqui. Não, não vem nada. Não vem nada aí, pessoal. Não vem nada, porque ele tá parado ali, ó. E um parado aqui, ó. Tá vendo? Eu só tô com o celular no suporte. Vocês não iam ver os trens parados aí. E o outro tá lá, ó. Com as luzes ligadas, ó. Deixa eu fazer sinal pra ele aí. Ah, ele já viu. Bitrenzão, hein? Opa, ali vem outro. Aí vem outro bitrenzão, hein? Nós vamos pra cá, agora. Eu tô só de olho lá na minha carreta, lá, ó. Essa oficina aqui. Ó, esse aqui é a V8, ó. O 142, a V8. Motor 14 litros, série 2. A Scania tem vários modelos de motor V8, tem... É, pior que é. 14, 16 litros, aí. Várias potências, eu digo, né? Várias potências diferentes. É mais uma muriçoquinha no bitruque, ó. Essa aí, sim. Essas coisas, você só vê aqui no Paranaguá, ó. No bitruque é pra bom, não. Que calibre é, não dá pra ver. Será que é um 15, 18, cara preta? Vai saber. É um cara preta lá, mas... Ó os vagão aí, ó. Nós já vamos dobrar aqui, ó. Ah não, é lá na frente, não é aqui. Não é nessa esquina aqui, é na outra, lá na frente. Depois daqueles tanques grandão, ó. Ó, um carquinho. E aí, solzinho que tá aí fora, hein? Vou carregar adubo, alguma coisa, né? Adubo, fertilizante, sei lá. É fertilizante, sim, lá dentro tem os bag lá. Eu vou botar ele aqui no câmbio manual. Baixei pra terceira marcha aqui, pessoal. Que agora nós vamos fazer manobras aqui. Manobras e manobras. Nós vamos entrar ali. Sorvete, papai. É, gurizada, eu desliguei. Por vídeo um pouco conversar com a minha filha. Eu vou dizer um negócio pra vocês. O cara... Caminhoneiro é durão, viu? Caminhoneiro é um homem bruto ali, sabe? Mas quando se trata de família... Aí vamos arrancar a porta da saveira, de repente aqui talvez... O cara se lembre de fechar, né? Olha, ele fechou. Olha aí, ó. Vamos entrar aqui, pessoal. Você vai dar aquelas manobrinhas, hein? Coitado dos pneus dessa carreta. Chegou. Olha no espelho lá, pessoal. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ai, não tem nenhum coleguinha meu aqui hoje. Poxa vida, tá só eu de rodomo aqui. Lá no pátio de triagem tinha uns 10, mais ou menos, parado. Uns 10, não sei, mas uns 4 eu contei lá que eu enxerguei, sem contar os outros. Que aquele pátio devia ter uns 5 anos de caminhão parado lá. Deixa eu ver... É aqui que nós vamos, senhores. Ó. Deixa eu mostrar um negocinho pra vocês aqui. Deixa eu ver... Vixe! É meio feio a minha manobra aqui, mas tudo bem. Eu vou ter que dar uma pausa aqui, pessoal. Eu vou ter que descer ali. Eu tenho que ir lá... Neutro. Eu tenho que largar o eixo da carreta. Eu já volto aí. Já ergui o eixo da Wanderleia. Eu, às vezes, acho... Que... Que as manobras que a gente faz com a carreta LS não é válida pra fazer com a Wanderleia. Porque não é possível, tio. Isso dá tanta diferença. Tanta diferença. Que, às vezes, eu até me perco nas manobras, pessoal. Olha aí, eu não sou de me perder em manobras. Mas isso aqui, ó. Eu tenho que pegar. Vocês estão enxergando alguma coisa no espelho ou não? Deixa eu ver aqui. Aí, ó. Agora dá pra enxergar alguma coisa. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Ah, tu vai ficar retinho a carreta. Não é meio retinho. É retinho, retinho mesmo. É isso aí, pessoal. Chegamos. Olha aí, o dafizão 480 ali. Aqui, ó. Bota no neutro. Puxa o estacionário. E deu. Aí levanta o volante aqui, ó. Aguarda aí na cama e vai dormindo. É isso aí, pessoal. Tá bom, turminha? Vou encerrar mais esse vídeo por aqui. Só pra mostrar pra vocês aí como é que foi. Então, esse pedacinho aí que a gente faz. Esse aqui é o nosso trajeto. E nos vídeos anteriores, vocês não viram eu voltando. Porque eu saí daqui com tanta pressa que eu não fiz nenhum vídeo desse trajeto aqui até lá no Rio Grande do Sul. Não fiz nenhum vídeo. Eu só andei. Andei, 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 andei. Tá bom? E daí, por isso que vocês não viram nenhum vídeo voltando. Ficou meio perdido, assim. Foi uma viagem vindo e a outra vindo também. Voltando não teve nenhuma aí. Aí vamos ver como hoje vai ser de dia pra subir a serra. Aí vai dar pra fazer um vídeo subindo a serra também, né? De dia, que aquele dia lá era de noite que eu subi, né? Aí fica complicado, não dá pra ver nada. Aí fica meio chato, né? Eu tento sempre fazer o melhor pra vocês aí. Tá bom, meus queridos? Não se esqueçam, hein? Se inscreva e deixa seu like. E é isso aí, turminha. Segue lá no Instagram, capa seca. Tá bom, meus queridos? Fechou? Abraço!